Salve nação, salve Flapixaba, salve a todas as embaixadas e consulados da nação. Na madrugada dessa quinta para essa sexta, logo pela manhã, recebemos a notícia lamentável, inaceitável, onde ficamos sabendo que o vice-presidente geral do Flamengo, Maurício Gomes de Matos, foi desligado do projeto das embaixadas e consulados. Poucos sabem, quem não são embaixadas e consulados, que o nosso vice-presidente geral, Maurício, foi quem reergueu esse projeto, foi quem fez esse projeto andar novamente, o projeto das embaixadas e consulados da nação. Graças ao Maurício, hoje somos mais de 200 embaixadas e consulados espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É um trabalho que enaltece o maior patrimônio do clube, que é a sua torcida. Ele sempre se preocupou com a nação rubro-negra, bem diferente desse presidente, que graças a Deus, está acabando a sua gestão. E nessa hora, vem mostrando quem é realmente o seu Eduardo Bandeira de Mello. Foi ele que afastou Maurício Gomes de Matos do cargo responsável pelo projeto. A máscara vai caindo e a Flapixaba, assim como outras embaixadas, não aceita, não está aceitando esse ato nojento que o seu Eduardo Bandeira de Mello está fazendo, esquecendo novamente da sua torcida, da sua nação. Quero dizer aqui, em nome da Flapixaba, e tenho certeza que em nome de todas as embaixadas, que estamos com você, Maurício. Sempre estaremos com você. Conte conosco sempre, que saberemos sempre, que podemos contar com o seu apoio, mesmo não estando ligado diretamente ao projeto. Mas sabemos que mesmo assim, você vai fazer a sua parte, vai sempre apoiar o mais querido da melhor forma, como sempre, e sempre estará do nosso lado, do lado da nação rubro-negra. Então, galera, peço que todos possam, possam se manifestar, mais uma vez, contra atitudes baixas, de uma pessoa que vem mostrando no final do seu mandato, que não tem capacidade nenhuma de fazer algo sozinho. Quero que você deixe os comentários aí no vídeo, se possível, porque é algo inaceitável. Fique aí com a declaração do Maurício, para todos ficarem sabendo realmente, desse ato inaceitável. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus. Oi, gente, sou sempre portador de boas notícias, né? Mas dessa vez, a notícia é triste. Eduardo Bandeira de Mello acabou de me destituir do projeto Embaixadas e Consulados da Nação. Esse é o projeto da minha vida no Flamengo. Nada de ninguém vai me impedir de ajudar, de colaborar, de estar junto com vocês. Eu tenho orgulho de cada um de vocês. e convoco, no dia 17, todos estarem na festa das Embaixadas e Consulados. Essa convocação é para que o projeto vá cada vez mais além. Porque não é um projeto de um homem, é um projeto do Flamengo. E eu sou serviçal desse projeto. Contem comigo, porque eu conto sempre com vocês. Saudações rubro-negras. Só tebro. Então,